700 é uma banda, tu dá o outro conta. Bora! Da porra! Presta atenção não, amigo. Esse bicho, esse bicho tem coragem de uma manhão. Ah, meus amigos, meu amigo bigode, o rei do gado. Rei do gado agora, viu? Disse o nome dele, ó. Foi buscar mais umas duas ali. Deixa eu dar uma ajudinha a ele ali agora. Trazer. Ah, lá no corral na frente. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. Olha lá, o rei do gado lá na frente, ó. Dá uma ajuda a ele trazer pra cá, ó. Esse aqui é o movimento que você tem que fazer, ó. Já encabrestou aqui, ó. Encabrestou mais duas, ó. Olha aí, ó. O rei do gado agora, é bigode? Vem cá, rei do gado. Agora é com tu mesmo, mais. Bota um jeito, mais. Eu vou dar um novo novo novo. O seu machete está dormindo de volta. Dormindo de volta. Vai, chapinha, chapinha. Vai, roxinha. Vocês estão pensando que vai mandar bico. Eu não vou dormir. Não está me paciente, não. Não está me paciente, não. Não sei. Não sei. Vou tirar as peças não para tirar a ignorância da bicha. Para passar a valentia. E fica manso. Porque isso aqui é o seguinte. Isso aqui. Então, isso aqui. Ele disse que o nome dele agora é rei do gado. Olha. O que vem vendo é esse preço aí. Vai, meu filho. Conta essa daí, rei do gado, agora. Essa aqui, meu filho, é roxinha. É moxinha. Eu vou te vender. Isso aí, gente, a gente conta, olha. Agora presta atenção aí, olha. Eita, bicha de qualidade. Eu tirei de perto da mãe dela ali, porque se o carro vir, se a mãe tinha dado liquido nela. E é, velho. Vou espiar para tu. Roxa encadinha. Roxa. Isso é gato, filha. Olha para tu ver, olha. Eu vou fazer as pestana dela que é para tirar o sobrão. Eu vou fazer as penas é dead like. E aí, mano.